Enquanto o Matt do canal Cartoon Recap não volta, eu vou ser obrigada das notícias do mundo das animações no lugar dele. Então, vamos lá. Novo trailer de elementos. O novo filme da Pixar, que tá dividindo opiniões, lançou um trailer ontem mostrando um pouco mais da sua história. Olha, a animação tá muito linda, mas sinceramente eu não tô tão ansioso pra esse filme não. Mas pro curta que vem antes dele, sim. Up Altas Aventuras está de volta de novo. O Pixar revelou ontem, dia 28 de março, junto com o novo trailer de elementos, o pôster do novo curta que vai passar antes do filme. E o curta vai contar a história do Sr. Frederiksen num encontro. Por um lado é muito bom, já que eu amo tudo relacionado a Up Altas Aventuras. Mas por outro é meio triste, já que não teremos o Chico Nídeo pra reviver a voz do Sr. Frederiksen. Rio 3 é finalmente confirmado. Isso mesmo, a melhor animação brasileira que não é feita no Brasil vai ter uma continuação. O primeiro filme é muito bom, o segundo é muito bom e o 3 parece que vai dar uma depressão em toda uma geração que viu esse filme. A sequência tá em produção e aparentemente vai contar sobre a extinção das araras azuis. Oba, mais Trolls! O trailer lançou ontem e era realmente necessário ter um Trolls 3? A gente já teve dois filmes de uma série animada, precisava de mais? Bom, pra mim esse filme vai ser 8 ou 80, porque a DreamWorks tá fazendo coisas muito boas ultimamente e eu até que ri da cena onde eles fazem referências a coisas que deixam as pessoas doidas. Novo trailer de drama total. Tivemos o lançamento de 3 trailers de drama total. O primeiro foi um vazamento, mas o outro já tá tudo aí no YouTube e pelo amor de Deus eu vou morrer. Ai meu Deus, ele tá muito bom. E pelo que eu vi vai ter a violência que tinha no desenho antigo. Uhul! Ai, eu tô muito ansioso. Garota assustadora, você é minha favorita já. Mais uma série de Star Wars. Há algum tempo atrás a Disney anunciou uma nova série do Disney Junior de Star Wars. As Aventuras de um Jovem Jedi. É aquelas animações da Disney com uma animação 3D ou 4D lá que já até encheram o saco. O elenco polêmico de Turma da Mônica Jovem. Essa notícia me pegou de surpresa porque eu sabia que ia ter um filme da Turma da Mônica Jovem, mas eu não sabia que eles já iam estar produzindo. Só que o grande problema é os atores. O problema é que eles quiseram inovar no elenco e não trouxeram ninguém da Turma da Mônica laços e lições e da série. Ou seja, eles mudaram todos os atores. Coisa que não tinha necessidade já que todos os atores antigos já são adolescentes agora. Então eles cabiam perfeitamente pra fazer os papéis deles de novo. Mas o lado bom é que vários outros atores mais novos vão ganhar destaque. Então ok, né? Novos personagens no Disney Mirrorverse. Pra quem não sabe, esse jogo é um jogo que tem no celular com um nome bem difícil de se pronunciar e tá trazendo duas novas personagens, a Moana e a Alice. Eu não jogo o jogo, mas eu gosto de ver o visual dos personagens porque fica muito top. E por enquanto isso é tudo que eu fiquei sabendo. Então beijo, amo vocês, não se esqueçam de se inscrever e dar like. Adios, bye bye e au revoir. Tchau, tchau.